Vamos agora aos dados do boletim epidemiológico referente ao sábado dia 10 de abril, o último divulgado pela prefeitura até o momento. São 6.268 casos confirmados, desse total 4.802 recuperados, 118 óbitos confirmados, 4 óbitos estão em investigação, foram 11.179 doses aplicadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Municipal está em 88%, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria está em 95% e a taxa de ocupação do Hospital São Lucas está em 20%. O óbito de número 118 aconteceu na última sexta-feira. A vítima, um homem de 65 anos que estava internado no Hospital Municipal desde o dia 26 de março. Ele faleceu no dia 9 de abril no box de emergência. Como comorbidade, tinha hipertensão arterial. Os nossos sentimentos às famílias de todas as vítimas da Covid-19 aqui em Paracatu. Além desses óbitos, ainda existem 4 que estão sob investigação. A taxa de letalidade da doença está em 1,9%. Do total de casos confirmados, 76,6% estão recuperados da doença. 21,5%, ou seja, 1.348 pessoas ainda se encontram oficialmente infectadas pelo novo coronavírus. Já com relação às doses da vacina, segundo a informação da Prefeitura divulgada no sábado, foram aplicadas 11.179 doses em Paracatu. Vamos agora à média móvel. No último sábado, dia 10, Paracatu registrou 79 casos de Covid-19 no último período. Com isso, a média móvel de casos nos últimos sete dias foi de 48 por dia, mostrando uma variação de menos 9% em relação a 14 dias, indicativo de estabilidade. Já são 17 dias sem aumento na média de diagnósticos, mas a incidência continua alta com mais de 1.300 casos ativos e o momento ainda requer muita cautela por parte de todos nós, principalmente agora, né? Que já estamos aí, avançamos para a onda vermelha do Minas Consciente. Bem, sobre os casos recuperados, Paracatu registrou 34 casos no último período. A média móvel de casos recuperados foi de 24 por dia, uma variação de 316% em relação aos casos recuperados de 14 dias, indicativo de elevação pelo terceiro dia seguido, após 15 dias em queda. Paracatu registrou nos últimos sete dias 13 mortes por Covid. A média móvel dos óbitos nos últimos sete dias é de 1,3 óbitos por dia, variação de menos 18% em relação à média de duas semanas atrás, indicativo, portanto, de queda.